Quando eu entrei para o esporte, eu não sabia nem que o atleta podia ser um atleta profissional de bodybuilding. Então, para mim, aquilo era simplesmente fazer por prazer, só mesmo usar o esporte como uma válvula de escape, talvez. Mas, enfim, para mim era só um hobby. O tempo foi passando, fui conhecendo mais o esporte, fui me apaixonando por isso e vi o que era a liga profissional de bodybuilding. E, para ser sincero, não tive essa ambição de ser atleta profissional, até porque nas primeiras competições eu fui mal. Então, você não pensa assim, porra, nem me classifiquei para o final de uma competição, fiquei fora dos 10 e vou pensar em ser, sei lá, um atleta profissional. Naquela época, assim, onde realmente tudo era muito vago, não tinha informação, não tinha como eu pensar nisso. Para mim, era tudo muito distante da liga profissional. Um atleta brasileiro pró, talvez, devia ter um, dois, três no máximo. Era um sonho muito distante. Assim, até eu começar a ir bem em competições, né, e perceber que aquilo já estava mais próximo de mim. Então, a partir daí, sim, comecei a idealizar, a traçar meus planos e objetivos na liga profissional. Eu acho que muitas pessoas foram importantes na minha trajetória, desde o começo até aqui. Então, existem pessoas, assim, que fizeram parte de um momento da história, pessoas que fizeram parte de outro momento até agora. Um fato primordial, a minha família, né, meu pai, minha mãe, meus avós, tios, primos, todos eles sempre me apoiaram. Minha família é apaixonada por esporte, queriam que eu praticasse qualquer tipo de esporte, tanto que eu já joguei rugby, já joguei futebol, já joguei basquete, já joguei muito esporte. Mas o que eu mais me dediquei foi o rugby, o futebol e, posteriormente, a academia físico-turismo, que aí, sim, foi algo que eu me encantei, me apaixonei completamente e deu certo pra mim. Então, a minha família é quem eu preciso agradecer desde o começo. E a partir do momento onde eu me profissionalizei e comecei a levar o esporte mais a sério, a Bruna, que é minha noiva, ela tem me dado muita força, tem me ensinado, ela também é atleta. Então, ela tem me ensinado muita coisa de como lidar com a preparação, coisas que eu sempre vivi muito sozinho, quase que numa caverna. Então, estar com ela tem me ajudado muito a aprender mais sobre fisiculturismo e como lidar bem com a preparação. Errado, tá pau a pau o negócio ali na frente. Vamos ver o que vai acontecer. Meu coração tá na boca aqui. Não sei como nem me comportar na hora que o Diogo for chamado ali na premiação. Para o Olimpia de 2018, eu me classifiquei cedo, ganhei duas competições. Ganhei a primeira competição em Orlando no final de março e a segunda competição foi o Musical Contest em São Paulo em abril. Ou seja, foi bem no início do ano, então eu tive a oportunidade de descansar por algumas semanas. Foram quatro semanas de descanso e depois eu segui a preparação com 16 semanas de preparação. Foi a minha preparação mais longa, então acredito que eu tenha tido um resultado melhor do que nos outros anos, justamente por conseguir periodizar melhor a minha preparação. Então, isso foi um fator primordial para eu ter conseguido um desenvolvimento muito melhor do que nos outros anos. De classificar antes e estender o prazo da minha preparação. Na minha última preparação para o Olimpia, eu não tive muito tempo. Eu me classifiquei muito próximo do Olimpia, então eu tive que emendar preparações. E isso nunca é bom, o corpo responde de uma forma muito negativa. Então, como nessa eu tive um período mais longo para me preparar, eu acho que esse foi o fator primordial. Então, eu consegui colocar mais massa muscular, pude fazer um off mais pesado e um tempo maior de pre-contest para chegar a um condicionamento mais adequado. Olha, teve um momento muito difícil dessa preparação. Foi onde eu tive alguns problemas pessoais e isso refletiu diretamente nos meus aspectos físicos e fisiológicos. E eu me tornei uma pessoa frágil fisicamente. Me lesionei em diversas partes do corpo, semana por semana, seguidamente. E acabei tendo que ficar nesse meio tempo dessas 16 semanas de preparação. Eu fiquei basicamente treinando duas vezes por semana, às vezes três, durante um mês e meio, por causa dessas lesões. Então, eu tive lesão nos dois ombros, tive lesão no bíceps, no antebraço, na perna também, que me impossibilitou de fazer meus cardio e treinar a parte inferior do corpo. Eu achei que fosse tudo por água abaixo, porque realmente eu fiquei com um físico horrível, eu tive que entrar com antibiótico e remédio. Depois que aconteceu isso, na verdade, eu usei como um estímulo para eu dar ainda mais gás na preparação e conseguir fazer o que tinha que ser feito. E meu corpo respondeu de uma forma muito boa. Nesse momento de depressão, uma coisa que ela sempre me falava era eu nunca deixar que os nossos medos impeçam a gente de fazer o que tem que ser feito. Então, isso é algo que está sempre na minha mente. Assistindo a premiação aqui, ó. Campeã, mais uma vez, BB Pro. É, integral o Team Tudo Pro. Estou todo arrepiado. Estou ouçando os gritos dele aqui no vídeo. Não tenho nem mais voz para falar. Olha, eu, por muitos anos em que eu compito, eu penei para manter o controle da mente e o controle físico e emocional. Então, esse ano, eu posso dizer que consegui isso. E como eu consegui isso? Colocando o bodybuilding acima de tudo na minha vida. Eu levando isso 100% como um atleta profissional. Sem misturar o lado emocional, sem misturar nada. Simplesmente eu faço o que tem que ser feito e meus resultados vêm através disso. Eu não dou 99%, nem 99,9%. É sempre 100% para cima. Então, a partir disso, eu já não me preocupo com mais ansiedade. Já não me preocupo com mais nada. Porque eu sei que meu trabalho foi feito da forma que tinha que ser feita. E qualquer coisa que aconteça naquele palco, qualquer resultado que venha amanhã, eu vou saber que eu dei meus 100% e nunca vou me arrepender disso. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow this gun for you. For the record, you ain't bad, but you ain't gonna hold it. For the record, you ain't trying to waste time. For the record, you ain't trying to waste time. For the record, you ain't trying to waste time. For the record, you ain't trying to waste time. Been a little too nice to y'all. Now I gotta upprice for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball in days. I'm flipping the balls, I'm flipping the flipping the flipping of all. Eu gostaria que todos vocês tivessem uma vivência de trabalho duro. Essa frase moveu meu ano de 2018. Porque eu saí de uma zona de conforto que eu vivia nos outros anos. Competindo, ganhando competições. Mas sempre acreditando e confiando no meu potencial genético. Na minha linha, no meu biotipo. E esse ano eu decidi que eu ia trabalhar mais duro do que nunca. Eu fiz por onde e tá aí os resultados. Fui o primeiro brasileiro a ganhar duas competições profissionais no ano. Me classifiquei pra Olimpia muito rápido. E tô indo bater o record de de novo do brasileiro no Olimpia. Sabe? Meu quarto Olimpia seguido. E esse ano eu sou o único homem brasileiro no Olimpia. É uma coisa histórica também. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês, galera. Trabalho duro. Eu gostaria de agradecer primeiramente, óbvio, a Integral Médica. Que me dá todo o suporte necessário pra eu ser o melhor atleta possível. Quero agradecer a minha família. A Bruna imensamente por me apoiar em tudo que eu faço na vida. E confiar 100% nos meus planos. E é óbvio, cara. Agradecer a essa galera maravilhosa que me dá todo o suporte. Dá todo o carinho. Tá sempre torcendo e mandando as boas energias pra mim. Tamo junto, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho